Draft passado eu falei pra vocês, 4-3-3 tá apelona, teve gente que acreditou, teve gente que não acreditou, na verdade eu não sei se alguém não acreditou, tô zoando, tô zoando, só pra criar aqui uma historinha. A parada é o seguinte, já começamos com o Ronaldinho Gaúcho Icon Tote, e essa tática tá trazendo cara top, manos. Ó, é hoje que o Ginola vai vir? E até me ajeitei aqui na cadeira, não sei, mas o Papão já apareceu aqui, não sei se eu escolho ele, ou o Lacazette, ou o Malen, esse Malen aqui é bem da hora, tem um ritmo interessante, mas o Papão é uma parada, manos, ele é finalizador nato, tá, se liga aqui, ele tem simplesmente 96 de finalização, então a bola pingou na frente dele, é gol, tá, é pra ser assim, é pra ser assim, mas depende da Yei também, né, se ela não quer que você não faça gol, você não vai fazer. Aqui a gente tem o Rafa Português, que é uma cartinha bem interessante, se ela tiver 5 de fintas eu ia com ela, manos, mas não é 5 de fintas, então acho que a gente vai com o nosso amigo Salah, que tem uma finalização muito boa e um ritmo excelente. Será que vai vir umas cartinhas de aniversário? Será que hoje essa tática vai me contrariar? Porque, mano, draft passado foi no 4-3-3 e foi uma monsturação só, né, mas agora que monsturação, né, o que eu tô falando? Foi absurdo, foi absurdo, tá, eu tô inventando palavras agora, vou pegar o Majer aqui, volante, temos Fofana, Douglas Luiz, Arambate, olha, esse carequinha é bola, tá, esse carequinha aqui é bola, eu acho que eu vou escolher ele até, mano, porque ele tem ali, ó, é, um físico invejável, defesa muito boa também e tem um ritmo bom pra volante, né, então vamos de Arambate pra não deixar passar nada ali na volância, outro meio campo central. É, tô achando que essa 4-3-3 aqui não tá com tudo não, hein, será que 4-3-3 conservador não tá boa? Porque, mano, a outra que eu fiz com ofensivo, só veio o cara bom. Salibar, o Pamecano, aqui já deu uma melhoradinha, Araújo, vamos pegar aqui o nosso amigo Salibar. Não veio nenhum Tote também, né, só o Ico... Ah, pera, 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 esse Térgio Ramos aqui, ritmo 83, o Nesta tem ritmo 80, ele tem defesa. Nossa, pera aí, mano, pera aí, essa cartinha dele que é monstra, é do tempo do Real Madrid, se eu não me engano. Caraca, mano, esse Térgio Ramos aqui é um absurdo. É o seguinte, pegaria em qualquer condição o Nesta. Mas, como tá vindo essas cartinhas aqui de Totes antigos, essa é a verdade, são o Tote aí de outros FIFA, né, quando ele tava no Real Madrid, eu acredito que seja isso, mano. Então, eu vou pegar ele, tá? Eu vou pegar ele, mesmo tendo um Nesta monstruoso ali, eu fui, por quê? Pra mudar um pouquinho, pra pegar esse Sérgio Ramos, a gente testar ele. Apareceu já o Mané dessa versão pra mim, apareceu também o Alcott e agora a gente tem o monstro ali, Sérgio Ramos. Lateral esquerdo, Cancelo, Cole, Jordi Alba, acho que eu vou de Jordi Alba, hein, tem um ritmo interessante, defesa e físico alto e ainda a dedicação alta barra alta. Só que esse Miranda aqui também é muito bom, tá? Esse Miranda aqui também é excelente. A dedicação dele não é tão boa, que é média, média é ok, né? Mas, cara, olha ali, ele tem um ritmo muito bom, ele tem a defesa muito boa e o físico excelente. Ele ganha de todo mundo e a condução dele é melhor, ele perde aí na finalização e no passe. Então, cara, vamos testar o Miranda, né? Já que estamos testando hoje, é o dia de testar, pronto. É, aqui esquece, eu não vou testar nada aqui não, se vir um goleiro melhor, a gente tira esse cara aí. Aí também não dá, né? Vamos lá, goleiro reserva, bonou, frangou contra o Brasil, frangou. Mas é um excelente goleiro. Eu precisava de meio campo melhor, né? Eu precisava de um meio campo mais interessante, ó. A gente tá bem de lateral, agora o nosso meio campo não tá legal. Tem que tirar esse João Moutinho, talvez um outro no lugar do Máger, o Arambá te dá pra confiar ainda. Vamos ver se a gente tem sorte aqui no banco de reserva. Alabá é monstro, tá? Esse Alabá aqui é brincadeira, cara. Mano, que cartinha linda, né? Também tem o Varane, mas vamos pegar o Alabá? E aí, deixa eu ver, quem perde a vaga? O Salibá? Alabá e Salibá, tá que combinaria, né? Ele perde no ritmo, mas ganha na defesa e perde no físico. Por enquanto deixa assim. Ele joga de lateral também? Deixa eu ver. O Alabá era lateral, né? Quando começou a jogar. Não, essa cartinha dele é só zagueiro. Agora é o que a gente precisa. Meio campo. Esse Rodrigues aqui, né, cara? Mano, 85. Parece que ele é de 1960, na moral mesmo. Galeno, brasileiro que tem um ritmo muito invejável. 96. A gente precisa de meio campo. Renato Sanches. Opa, Valverde. O problema do Valverde não é um problema, na verdade, né? É que ele só joga de meio campo ofensivo. Então ele quebra a gente ali, ó. Tá vendo? Então vou pegar o Renato Sanches. E aí o João Moutinho vai pro banco. Melhorou um pouco? Melhorou. Mas não tá vindo aqueles caras apelões. Não vou nem pegar o NKUNKU aqui porque o NKUNKU sempre vem aquela cartinha dele poderosa da Copa do Mundo. Vamos pegar o Vardy. Doniê, tá faltando algo, hein? Opa, meio campo Aikon. Temos o Volan também aqui. Mais um lateral esquerdo excelente. E temos esse cara aqui que é lateral direito, né? Poxa, é uma cartinha bem parruda, né? Olha, dá pra testar ele lá. Deixa eu ver se esse cara joga de meio campo central. Não, joga de ponta esquerda também. Mas o Ronaldinho Gaúcho não vai bancar pra ele. Então deixa eu pegar esse cara aqui. Vamos lá, Iei. Umas cartinhas... Ó, o que eu falei, velho? Esse NKUNKU apareceu. Esse cara aqui é muito bravo, tá? Mas muito bravo. Tem o Dani Olmo também, que joga ali de ponta direita, mas eu tô com o Salah. Eu vou pegar o NKUNKU. Meio campo do NIE. Meio campo central, mas não que nem o Bergurius aqui, cara. Ai, ai, ai. Vai ser ele, mas, cara, acho que a nossa meiuca vai ter que ser assim mesmo. O Ronaldinho Gaúcho e o Sérgio Ramos, poderoso, vão ter que carregar esse time aqui. E agora não deu certo a 4-3-3, hein? Talvez 4-3-3 conservador não esteja essas coisas. A ofensiva eu peguei e foi um absurdo. Thiago veio pra salvar. Temos o Alisson, mas a gente tem o Bonou ali, eu vou confiar nele. E o Thiago veio pra salvar aqui, tá? Um meio campo central muito bom, né? Ainda tem 5 de fintas, ele vai roubar a vaga do Magier. Ainda assim, não é um meio campo muito poderoso perto que a gente pode conseguir hoje jogando draft. Vem cartinhas Icons, Lebruini aparece o tempo todo, um monte Totti que aparece Modric. É um meio campo aqui, mas ok, bem ok. O ataque bom por conta do Ronaldinho, principalmente. E a defesa aqui temos esse Sérgio Ramos. Já vale a pena jogar esse draft só por causa do Sérgio Ramos, que é uma carta diferente, né? Um flashback aqui maravilhoso. E vamos de treinador. Pacheta, mano. Gostei do treinador Pacheta. Ele deu aqui dois pontinhos de entrosamento. Acho que vai ser ele, mano. É, senhor Pacheta. Seja bem-vindo. Temos o resumo, vai ter Ronaldinho Gaúcho, Thiago e Sérgio Ramos. E agora, hora de testar esses jogadores no campo. O cara tá com Félix Pelé. Nossa senhora. Vamos lá, começa com ele a bola que já vem pelo meio. Caramba, se deixar o Pelé, para só no gol. O Salah já protegeu bem. Tem um Dini aqui com ele. Boa, Salah. Boa, Salah. Olha o Papão. Ai, o goleiro se mexeu. Era só bater onde não tinha ninguém ali no gol, né? Tipo, o goleiro deixou o canto todo aberto. Escanteio. Vai o Papão. Cabeceia bem. O goleiro dele foi bem. Boa bola. Papão. Girou. Bateu. É caixa. Finalização alta. Eu espero isso. Virou caixa. Retoma a marcação. Bem na bola. Olha o Ronaldinho. Boa bola. Ai, mano. O passe foi ruim. Hum, que bolão. O Salibá perdeu para o Pelé. Nossa, sorte que ele cruzou, mano. Que sorte que ele cruzou. Hum, golaço. Félix virou fácil ali. Caixa, né? Tudo igual. Rapaz do céu. O time dele está bem. O time dele está bem. Estava meio com... Hum, tomando. Ele começou dormindo e virou rápido. Kaká. Nossa, ele está com timão também, né? Ele começou dormindo e deu uma virada já. Salah escapou. Boa, Salah. Papã. Ah, mano. Um chute totalmente em cima do goleiro. De novo. Vamos tomar mais, hein? Vou chorar. Meu goleiro não faz uma defesa difícil. Ai. Tiago. Boa jogada. Salah. Olha só, Salah bate a marcação. Aqui, aqui, aqui. Tiago. Toca no Tiago Alvando. Faz o gol. Mano, não é possível, velho. Ronaldinho. Muita gente. Papã. Boa. 3x2. Estamos vivos. Papã está destruindo hoje, hein? Falta para ele. Vamos ver se ele vai aprontar alguma coisa. Vem o Puskas. Bateu direto. Pegou meu goleiro. Puskas. Caraca, o Puskas. Olha isso, mano. Botou no chinelo todo mundo. Nossa, boa. Mano, fez o que ele quis, né? Eita. Mano, o Puskas ali botou o Sérgio Ramos, o Vasquez, no chinelo, mano. Os caras não conseguiram nem chegar perto. Ronaldinho brincou. Ai, tirou com o peito ali o jogador dele agora. Vasquez para trás de novo. Vai conduzindo com a bola do pé. Meu Deus do céu. Sempre essa jogada ninguém consegue parar o cara, mano. Impressionante. Olha isso. Vamos tomar, né? Ele só faz isso, cara. E o time não consegue parar ele na velocidade ali da ponta. É, eu vou tirar o Vasquez. Está passando ruim aqui na marcação. Vamos botar esse cara para ver se ele melhora um pouco, né? Ele tem mais físico e mais defesa. Uma dessa ajuda. E a Nkunku veio para o jogo. Então botamos o lateral novo. O Nkunku também entrou. Saiu ali o Sanches. Miranda. Foi bem agora, Miranda. Ai, meu zagueiro. Deu uma canelada na bola, mano. O que foi isso? Opa. Foi seco. Boa. A bola tem que fazer, mano. Toma. Matamos. Estamos vivos. Papam, hat-trick. Está no dia dele. Ô, Ronaldinho. Faz o gol. Tomou virada. Tomou virada. 4 a 3. Papam deu um passe lindo para o Salah. O cara que entrou aqui. Entrou bem, pô. Entrou bem esse jogador. Já roubou uma do Pelé. Salah. Papam. Salah. Ai. Chutei normal. Aí ele me dá um chute desse, Salah. Me quebra, né? Opa. Opa. Muito pênalti. O quê? Mano. Nossa, foi uma garfada aqui, hein. Cara, que garfada monstra. Que isso, mano. Que garfada monstra. Boa jogada. Ué. Mandei chutar. Não foi. Travou o jogador ali. Ah, a gente vai tomar, hein. Tá com uma cara que a gente vai tomar. Nossa, quase, mano. Olha o perigo, hein. Colibali. Tira. Ronaldinho monstro. Segurou bem a bola. Tocou bem no Manipunku. Bola atrás. Ai, perdeu o gol. Salah, mano. Pelé vai passar aqui, pô. Sérgio Ramos. Perdeu no corpo. Ai, ai, ai. Não. Olha lá o tempo, mano. Tava na cara que a gente ia tomar um gol. Tava na cara, velho. Tava na cara, mano. Inacreditável. Sérgio Ramos perdeu ali no corpo do Pelé. Ele chutou. A bola sobrou pra ele, mano. Tava sem ângulo. A bola entrou certinho. Olha lá. O cara sem ângulo, mano. Tinha um marcador em cima. Na cara que a gente tomasse o gol, né. Vamos pra prorrogação, cara. Ah, mano. Ultimamente tem dado muita prorrogação, cara. Eu tenho jogado draft aqui sem gravar também. Parece que o FIFA tá fazendo de tudo pra empatar os jogos, mano. Chega a ser cansativo. Foi jogado do Salah. Nossa, velho. O Salah driblou na hora do chute travado. Como não se irritar, né. O cara faz um desarme. Eu faço o desarme. A bola vai pra ele. É, gente. Esse jogo tá estranho. Fiz um passe. Tinha um jogador do Salah livrinho pra receber. A bola vai no adversário. Mas o FIFA tá zoando demais nesse jogo. Vai, Ronaldinho. Ah. Que isso, mano. Tá maluco. Tô falando. Esse jogo tá estranho. Tá estranho, Ronaldinho. Ô, jogado do Ronaldinho. Boa jogada. Isso. Isso. Viramos. Começou o segundo tempo já virando. 6x5. Jogo doido. Agora o time se abre do todo pra ele fazer o gol, parece. Olha isso. Eu dei o carrinho. Teoricamente era pra ir na bola. O jogo... Não foi falta isso. Falta onde, mano? Vai, Ronaldinho. Pulsar, né. O quê? Boa jogada. Toma. Toma. Gol cagado também conta. Gol cagado também conta. 7x5. 7x5. Vai. Estressado já. Faz o gol. Ai, perdeu. Ronaldinho. Ó, Ronaldinho. Pronto. Aí. Vai. 8x5. Agora ficou pistolinha? É, filho. Olha que o FIFA te ajudou, hein. Mano, o FIFA deu aquela ajuda pro cara. Mas vencemos. 8x5. Teve um pênalti pra gente que não foi marcado, tá? Foi um pênalti claro. Se você voltar aí, você vai ver. Mas vencemos. Ronaldinho, Gaúcho, Aikon Tote. Monstro. Sérgio Ramos também foi bom, tá? Eu acho que se eu tivesse o Nesta, seria melhor aquele Nesta, Aikon Tote. Mas eu queria que você saia do Sérgio Ramos e gostei muito dele também, cara. Só que assim, o jogo claramente tava forçando jogadas estranhas ali pra sair gols, né? Tanto do meu lado quanto o dele. Então você via que às vezes eu dava o bote pra roubar a bola, a bola voltava pra ele. Ele conseguia carregar a bola. Eu também. Tipo, aquele último gol do Salah, praticamente. Eu chutei o goleiro, pegou, voltou em mim e entrou. Então vários lances forçando pra sair gol. Você sente. Quem tá jogando aqui consegue sentir que o jogo quer que saia gol, tá ligado? Faz de tudo. Então, talvez Sérgio Ramos sofreu um pouco por causa disso, mas mesmo assim achei ele bom. E é isso, rapaziada. Vamos continuar caçando que o draft tá da hora. Tá vendo cartinhas excelentes. Tamo junto e até mais.